Por mais que a raça Pitbull sofra muito preconceito pelo mundo afora, no Brasil ela é uma das raças mais populares que temos. E a gente sabe que vira e mexe a mídia tenta esmagar a raça. Mas a gente sabe também que a maioria desses exemplares são cães maravilhosos, muito bem educados e inofensivos. E hoje eu quero passar pra vocês quais são todos os derivados dessa raça maravilhosa. Porque a gente sabe que hoje não existe só American Pitbull, TRE. Porque temos muitos Pitbulls espalhados pelo mundo aí. Fala família, Luiz Zuclunaari. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais dos derivados da raça Pitbull. Querendo ou não, a gente já fez um vídeo sobre eles, exclusivos aqui sobre o Pit. E aí até falou que é um cachorro que foi inventado pra luta, pra rinhas, e o nome vem exatamente por conta disso. Pit, o cachorro do buraco, né, do poço, o inglês poço. E Bull, por ser um cachorro fortão, pesadão, com cara de mal. Então é o cachorro do mal que vive no poço. Em outras palavras, foi esse o nome que resolveram dar pra esse cachorro que é maravilhoso, muito querido e muito parceiro. Só que também a gente sabe que tem muitos cães hoje que até são taxados como Pitbull, mas na verdade já são outras raças. Híbrido, né, que sai ali da raça central, mas que tem outras características e características próprias. Totalmente diferente do que seria o Pitbull, o American Pitbull TRE. Tirando o American Pitbull TRE, que já falamos sobre eles num vídeo exclusivo, sobre eles até, temos mais sete derivados, sete ramificações dessa raça. Podemos iniciar então com o nosso primeiro aí, que tá achado também como um dos mais raros, mais difíceis de se encontrar, que é o Pitbull Blue Nose. Ele leva esse nome porque toda a sua pelagem tem uma característica um pouco mais acinzentada, que puxa um pouquinho pro azul, né, e por isso que eles acabam colocando o nome como American Pitbull Blue Nose. Ele é muito bonito, a sua estrutura é muito semelhante com o American Pitbull original. Ele pode apresentar uma mancha branca no peito, que fica bem bonito também, e as mangas das patas também em branco, fica muito legal. Mas a sua estrutura como um todo, ele é mais azulzão. E o nariz também tem essa característica um pouco mais acinzentada. Não é o preto, também não é um azul propriamente dito, é um cinza bem legal mesmo, que dá um aspecto bem bacana pra feição do cachorro como um todo. Já que falamos sobre o Blue Nose, vamos falar um pouquinho também sobre o Red Nose, o nosso segundo da lista, tá? Um cachorro muito bonito, muito poderoso também, e que apresenta a coloração do seu nariz, obviamente, um pouco mais avermelhada do que o normal. Isso vem por conta de uma bagagem genética, de crãs que foram utilizados pra formação da raça, pra que ele se transformasse no que ele é hoje conhecido como American Pitbull Red Nose. Essa raça é tão popular também, tão desejada, que até tem marcas que tem esse nome, ou que usam a característica da face do Pitbull com o nariz vermelho também, pra chamar um pouco mais de atenção. E ele também é muito desejado por todos os amantes da raça, porque, querendo ou não, ele é muito forte, muito bonito, tem uma pelagem mais caramelo, mais puxada pro marrom, tons de cobre também, e com o narizão vermelho, que dá um destaque muito legal pra toda essa característica junto. Agora chegou a hora de falar um pouquinho mais sobre o American Staffordshire Terrier, um cachorro que, apesar de ser muito parecido com o American Pitbull, é totalmente diferente em relação a comportamentos, tá? Apesar do Pitbull também ser muito dócil, muito carinhoso, muito inteligente, o American Staffordshire é ainda mais. Ele é mais brincalhão, mais bobão, mais de boa de se levar a vida, e é comumente visto machucado por ataques de outros cães, que vem brincar de uma forma um pouco mais bruta, e ele acaba sempre levando a pior. Tadinho. Em relação à musculatura, em relação à estrutura, ele é muito mais forte, mais pesado, mas também mais tranquilão, né? É engraçado isso do mundo animal, né? Quanto maior, mais dócil, mais de boa, mais relaxado. Você vai ver os pincherzinhos desse tamanho aí, querendo comer o dono, querendo destruir a casa, né? Muito interessante poder analisar isso. E o American Staffordshire Terrier também leva uma característica muito interessante, porque ele não foi formado basicamente pra brigas, pras rinhas. Ele foi formado muito mais pra ser um cachorro de trabalho, de tração, poder ajudar ali fazendeiros, trabalhadores no geral, pra poder puxar um pouco mais de peso. E claro, hoje muito utilizado pra segurança e como um pet. Vindo da Inglaterra, diretamente das minas de carvão, vamos falar um pouquinho agora do Staffordshire Terrier, que é um cachorro que realmente foge bastante das características do Pitbull original. Ele acaba sendo muito menor, com o corpo muito mais denso, né? Forte também, poderoso, com uma mordida muito intensa também, mas acaba sendo um cachorro totalmente dócil. Muito aconselhável pra famílias que têm crianças, porque ele vai acabar cuidando, protegendo de uma forma bem tranquila de ser, né? E também acaba sendo um ótimo parceiro pra qualquer tipo de companhia, né? Um ótimo pet também, um ótimo cão de companhia. Eles levam uma pelagem muito mais predominante no lado preto, apesar de terem várias outras variações também. E ele acaba tendo todas as características aí de um American Pitbull, só que numa versão pocket, né? Uma versão pequenininha. Você percebe, então, que a cabeça é bem mais desproporcional ao corpo, porque é muito grande, boca muito grande. As musculaturas do ombro também, das patas frontais e traseiras também, muito desenvolvidas. Coxa dele é um negócio forte, parece até um sapo, né? Mas acaba sendo um derivado aí dos American Pitbulls Terrier também. Chegou a hora dele, o American Bunny, o mais queridinho da turma, com certeza. Ele que é o derivado da cruza entre o American Pitbull Terrier e os Bulldogs ingleses. E é isso que fez com que ele tivesse muito mais astúcia, muito mais vontade de trabalhar, sendo qual for o trabalho. Mas também herdou um pouquinho mais de agressividade, vindo ali do Bulldog inglês, né? É um cachorro muito mais robusto também, herança do Bulldog inglês também, junto com o American Pitbull. Mas, se bem treinado, vai ser um ótimo companheiro também. Dentro do grupo existe um deles, que é o mais exótico de todos, que é o Bull Terrier. Ele que tem a cara de cavalo, você já deve ter visto ele em algum lugar na sua vida, com certeza ele é muito famoso, muito conhecido aí, e muito desejado também pelos amantes do grupo dos Pitbulls. E o Bull Terrier, ele tem uma característica muito importante, que é exatamente essa cara de cavalo, mas é o mais ágil e provavelmente o mais forte em relação peso, estrutura de corpo e agilidade que você vai encontrar aí no grupo dos Pitbulls, tá? Ele também foi selecionado pra briga, desde a sua essência ele foi feito pra aguentar mais tempo nas rinhas de briga, mais tempo de luta, mais carnificina, mais loucura, né? E não é à toa que ainda hoje ele traz um pouco desses traços no seu dia a dia, mas é um cão extremamente dócil, se treinado desde cedo. Uma característica muito importante do lado comportamental é que eles acabam sendo crianças eternas, né? Ele leva muito essa característica também parecida com o Golden. Então ele vai ser um eterno brincalhão, um eterno bebezão, se você também não conseguir colocar limites. Mas é muito melhor um eterno bebezão do que um cachorro agressivo, reativo por aí. Assim como alguns membros desse grupo aí dos Pitbulls, o Bull Terrier também foi formado ali na Inglaterra e região, na Grã-Bretanha, ali na ilha como um todo, e depois disseminado pelo mundo inteiro por conta da sua excentricidade, esse lado exótico dele de parecer meio cavalo, meio cachorro. E pra finalizar esse grupo como um todo, existe uma nova variedade aí que ela é bem recente, ela é bem pouco trabalhada, que é o Pit Monster. Que daí, esse sim, galera, ele é o maior de todos. Ele é o mais bizarro de todos na minha concepção. Ele parece o Hulk entre os Pitbulls. Então você imagina, Pitbull já é gigantesco, você vai ter a versão magnificada dele ainda. É um cachorro muito mais grotesco. A cabeça dele parece uma bola de basquete, maior que uma bola de basquete, se bobear alguns exemplares. O corpo também é fora do normal. Parece até uma mutação misturada com o uso de anabolizantes. Mas é um amor de cachorro. Muito brincalhão, muito, assim, companheiro. E vale muito a pena. Se você tiver espaço, se tiver dinheiro também, pra ter um desse, você pode ter tranquilamente. Aí que ele vai ser um amorzão belo de um companheiro pra você. E algumas considerações finais, pessoal. É muito importante vocês entenderem que o American Pitbull é uma raça. Mas o grupo dos Pitbulls é um grupo. Onde existem várias outras raças que fazem parte desse grupo, tá? A única delas que é realmente registrada pela American Kennel Club, lá dos Estados Unidos, é o Bull Terrier. Que é uma raça um pouco mais antiga, que foi muito mais trabalhada, que é muito mais disseminada pelo mundo também. Mas não quer dizer que é o único que é considerado como raça, tá? Até porque, hoje em dia, a CBQAC ou o American Kennel Club também não contam pra grandes coisas mais. Todo mundo tem seu cachorro, todo mundo ama seu cachorro, e é isso que importa. Saibam cuidar muito bem desse grupo, porque eles são muito visados aí pela mídia pra querer destruir a raça, pra querer falar mal, que eles são agressivos, que são assassinos e por aí vai, que não é uma realidade. Então sempre tenham esses cachorros muito bem educados. Não vacilem. precisou de ajuda, me chama pra poder te ajudar e chama algum treinador da minha equipe, caso eu não possa. Certo? É isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos aqui. Acompanhe bastante essa playlist do Por Dentro da Raça e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho